Martins Dirrogações Escreva-se no canal e deixe seu like Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou pede de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Martins Divulgações Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui No cantinho meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um preguinho no chão De se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa Que eu sempre quis Negra, atende o pedido Que eu te fiz Vende com o pneu, amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vende com o pneu, amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui No cantinho meu e seu Tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Um preguinho no chão De se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa Que eu sempre quis Negra, atende o pedido Que eu te fiz Vende com o pneu Vende com o pneu, amor Que o pneu da minha CG furou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vende com o pneu, amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Essa é pra lascar Martins Divulgações Nosso barzinho Mesa setenta De repente cê entra De mãos dadas Com seu novo amor Sem reação Olha a visão Com a escorrega da mão Junto o coração Se espatifou Me desestabilizou De vez Tá recente demais Acabou Não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Estabilizou de vez, tá recente demais Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar, enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Martins Divulgações Tentem descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas, tem horas E se eu te contar, sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas, tem horas E se eu te contar, sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Agora eu te amo Só vai acontecer